E aí Salve, pessoal rapaziadinha São suas armas, beat buro Como vocês estão? Tão mec? Mais um vídeo insano pra vocês Como? Naqueles piquem naquelas trocâncias, né? Tá ligado? Ah, deixa eu colocar o licor, esquece Rapaziada, como? Já cheguei deixando Um likezão, comentando Compartilha pra geral, segue o pai no Insta E bora que bora, hein? Mais uma Carropinha do Rock, rapaziada? Ai, calica Bora que bora dar o licor, né? Dois de um de cria, como vocês sabem Tá ligado? Pentebo sem coleira Segundo dia sendo o Rock, hein, papai? Colocólico, a marcha? Deixa o likezão Se esquece do pai no Insta, só marcha, né, rapaziada? Tá matando o peito, né, rapaziada? Vem lá então Matando o peito, cara Caralho, se ela não te unem Largo, irmãozinho, já chegou como? Ele tá aqui na textura, pode ter certeza Textura, hein, menino Pegar um pisado Que a primeira deserta tá ligada, né, rapaziada? O pai não tem a senso, mas bora Que bora dar a liquidade, que eu vou puxar de quê? Um pisado, a peluda A pelu ar Já tomou de um aqui, né, meu? O meio do dia, a movimentação Focólico, rapaziada Um a um Totalmente insano e bora que bora Da liquidade, rapaziada Ai, um lobizinho afelhão Deixa o like Só marcha Só marcha Mano, sei porque meus caras sempre vai pra direita, parça Será que é porque o pixel? Será que tem um pixel? Um pixel, ó Alguma coisa de pixel roubada pra eles na direita? Ai, sempre, sempre, sempre Dei, tem um já com Caralho, tem aquela parada na minha Ai, hein, caralho, gente Agora sai o pixel novo invertido Peguei um capa Peguei mais um capa Caralho, tô brincante hoje Tô meio brincante hoje, rapaziada Nossa Fui brincar Olha o que acontece Só marcha, rapaziadinha Fica ligeiro com esses caras aqui, ó Já abriu junto Os dois amigos Não tem como grudar nenhum Mas já não grudar a mira nenhum Mata um e morro o outro E aí, gente, né, bro? Minha mira junto Tá meio grudante, rapaziada E dançando com o amigo Oxi Não tô entendendo, não, é? Tô brincando com o amigo, rapaziada Meio que fireproof Esse cara tá fazendo a vida dele Não tem caralho de tequinho, não Ele deu um tequinho ali dentro da porta Esse cara, parça Primeiro abate É o lovezinho da sense, ignorada Eita Lovezinho da penultu Esses caras tão andando tudo aí junto Nossa, peitinha, rapaziada Ai, meu peitinho, apelão O lovezinho da sense Nossa, agora dá pra encargar do carro Dá pra encargar do carro Dá pra encargar do carro eu vou sozinho E aí E aí E aí Mano, eu jogo muito esse jogo Tá maluco, rapaziada Dei a volta por cima, né, filho? Esquece, deixa o likezão Se jogar no meio, acessou o like Esquece, cocoricó Rapaziada, é o love, né? É o love novamente, não tem como É o love novamente Esquece, deixa o like, compartilha com a geral Ai, que liga Não puxa essa torta, mas ficou com o cabane Gostosinho de citar, né, filho? Esquece Uau, não está como Yeah! Porra! Porra, caralho! Nossa! Tome ele! Nossa, ele está escurando! Que culpa, senhor! Que culpa, senhor! Que culpa, senhor! Certo, senhor! Porra, senhor, senhor! O que você quer fazer? Primeiro abate Tá vendo esse cara, mano Abate novo Bora, bora, bora Rapaziadinha É o love da sense, né É o famoso love da sense Esquece que é o coricó É o pai É o pai, tá ligado O pai é o pai Não tem pai de ninguém Deixa o likezão Comenta A bala que você mais gostou desse vídeo aqui, rapaziada Como? Segue o pai no Insta Cocoricó E é isso, rapaziada Só a fé Até o próximo vídeo Fui